O que é que eu vou enfrentar nos filhos, me dojo Tem bebidas que não me andas fora aí Com o que? Com todos menos dormindo Que usa? Tem o salário De ateres e de ateres e de ateres Ateres e de ateres e de ateres E te desce Com o que? Com todos menos dormindo Com o que? 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 E aí E aí